Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Bohemian Rhapsody e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse filme conta a história da banda Queen e do vocalista Fred Mercury e ele conta como a banda começou, os altos e baixos ali do grupo e a genialidade do Fred. Sabe o que eu gostei desse filme? É que o roteiro foi construído pra abraçar tanto os fãs do Queen como aqueles que não conhecem tanto assim a banda, né? O filme mostra a construção da história do Queen, né? Música a música, refletindo o momento que a banda tá passando. E a gente consegue também acompanhar, assim, todo o talento dos integrantes da banda na criação de todas as melodias e das letras dessas músicas super famosas e também as inspirações pra cada música, o que eu achei muito legal. O filme mostra uma banda realmente muito talentosa que realmente foi liderada pelo Fred Mercury, né? A banda, inclusive, absorve muito da genialidade e da personalidade do Fred Mercury e eles ficam conhecidos muito pelo jeito irreverente, talentoso e muito seguro do que eles estão fazendo ali, né? E eu acho que o filme realmente acerta muito em focar no Fred. Acho que tem toda uma questão ali das relações conturbadas dele com a família, com a mulher, com a banda. E eu acho que realmente isso ficou muito bom nesse filme. Principalmente porque o Fred tinha uma dificuldade de aceitar a identidade dele, né? Tinha uma dificuldade de aceitar tanto a nacionalidade dele como a própria sexualidade, a aparência dele também, né? E claro, o abuso de álcool e drogas pra lidar com esses demônios internos dele e claro, né? A dificuldade de lidar com a questão da AIDS, né? E apesar de alguns elementos da história terem sido modificados por uma liberdade poética se for ver, assim, a essência da história tá ali. É, e de atuações, o que eu vou dizer, né? O grande destaque aqui é pro Remy Malek que faz o Fred Mercury, né? Um especialista de próteses dentárias, por exemplo, replicou os dentes do Fred Mercury pro Remy Malek usar e realmente ele incorpora ali a aparência, a personalidade e os próprios trejeitos do Fred Mercury, principalmente nos palcos, né? E o cara tá sensacional! Assim, a gente destacou ele porque realmente o filme mostra uma boa parte do filme é realmente com ele na tela mas, assim, o elenco todo tá muito bem os integrantes da banda que tão conseguindo passar pra gente, assim o espírito do Queen, acho que funcionou super bem esse elenco O diretor Bryan Singer, que aparece nos créditos ele, na verdade, filmou dois terços do filme, mais ou menos, né? Depois ele foi substituído pelo Dexter Fletcher por causa de inúmeros casos ali de denúncias de abuso sexual e também de vários relatos de falta de profissionalismo no set, né? E, assim, tirando essa questão, assim, que acho que foi bem complicada, né? Pro grupo todo do elenco conseguir lidar com essa mudança de diretores e tudo mais tirando essa parte, acho que a produção em si foi muito corajosa porque pegar uma banda como o Queen, que tem, assim, uma personalidade bem caracterizada, assim realmente não é fácil, tem fãs no mundo inteiro e tem muitos documentários e livros que podem gerar comparações também, né? É o que eu destaco da direção aqui, né? Acho que é a recriação daquele clima dos anos 70 e 80, né? Realmente o diretor, ele foi bem competente nisso, né? E a recriação de momentos clássicos do rock, principalmente daquele show do Live Aid, né? Memorável, né? É, e toda a parte dos lançamentos das músicas e, assim, acho que passar pra gente a ideia de que a gente tá ali vivendo com o Queen aqueles momentos já mostra uma grande competência desse filme E outro destaque são aquelas transições muito bem planejadas, né? Que realmente dão um dinamismo, um bom trabalho de câmeras pra fazer essas transições e um trabalho bem competente de edição e montagem também, né? É, e de som, claro que é um dos pontos altíssimos aqui desse filme até porque ele se trata de uma banda com músicas incríveis Mas, assim, tirando também o fato de serem músicas maravilhosas eu acho que não é só isso eu acho que é a maneira como as músicas foram apresentadas ao longo do filme acho que isso foi um grande sucesso Parece que a direção escolheu os momentos certos pra tocar certas músicas ali que mostra a criação dessas músicas e como elas se entrelaçam com a história dos músicos da banda, né? Eu acho que um dos pontos que a gente pode questionar um pouquinho o filme é que eu acho que eles poderiam aprofundar alguns outros momentos também da carreira em si da banda Queen e também eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais fiéis a algumas datas e alguns acontecimentos Então, assim, acho que essa questão poderia, talvez, ter tido um pouquinho mais de cuidado É, mas mesmo assim, esse é aquele filme que a gente sai da sala de cinema com vontade de pegar o celular criar uma playlist ali de músicas do Queen e sair escutando, né? Então, o filme realmente tá de parabéns por isso, né? Então, a nossa nota pro filme Bohemian Rhapsody é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!